2x2, 1x2 e 2x1 1x1 1x1 2x2 1x1 1x1 Ainda bem que agora não estou a utilizar o OPK Se eu fosse uma OPK seria muito mal A B está com eles todos 2x2 1x2 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 2x2 1x2 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 2x3 1x2 Vai a frente Não é que ele não atrasse a cidade Ele levava a para, e às vezes até que ele dec... Dois, quase já acho que se mexe. Eu tenho que ver o jogo. É dois, sai daí, pá. Era o que eu acho que não é se mexe. Era tiro de caramelo. Ai homem, eu fico aí para ele. Dois. Rápido, ajudem, ajudem, ajudem. Já estão todos aqui dentro. Não estou a jogar um lugar. Seja comandante. Seja comandante. Seja comandante. T-Bag. Olha, eu era o resto de pessoas aqui no 2. É. Ele está com que arma? Deve estar com um golpe. É esse aqui. Testa comandalка. É umu. É. Vamos lá! Ladies, vamos lá! Vamos lá! Eu até não vi o carro! Estão em cima? Só porque ele não existe nenhum problema! Só vi o carro aqui! Vamos! 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 Use o DX story! Leg no menos! Ah? Olha! Dá o que? Dá dois! Por que? Do dois! Acho que era dois! Essa é duas! 1 ou 2 vai ser 2 fecha em cima fecha em cima vejo um lado o gafo ta gafo nada viva vejo deste lado vejo sempre cabe nalguem vejo do meu lado eu vejo desse lado vejo vêm do laço vai vai do vai 3 3 2 4 5 5 Olha, acho melhor utilizar o OPK agora? Eu não, eu não. Ok, pera aí. Eu dou o OPK para o outro. Pronto, os sonhos do OPK já estão desfeitos. É dois. É dois. Reda daí! Reda! Oh não! Oh não! Oh não! 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 Já está! Mãe! Mãe! Cuidado no Mãe! Cuidado no Mãe! Triste no Mãe! Põe! É dois, é dois, é dois! Porra, ajuda! Pronto! 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 Não, 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 eu vi só aquilo Não, não, eu vi só Não, não, eu vi só Não, não, eu vi só 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 Eu vi só Eu vi só Eu vi só Não, eu vi só 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 Eu vi só